Hoje é o dia nacional do teste do pezinho, comemorado dia 6 de junho. O exame é responsável por detectar uma série de doenças e condições congênitas que identificadas logo no início da vida podem trazer a diferença nos índices de mortalidade infantil e no desenvolvimento saudável da criança. O teste do pezinho é obrigatório e deve ser realizado em todos os recém-nascidos. A coleta para o exame deve ocorrer preferencialmente a partir de 48 horas até o quinto dia de vida do bebê. E é realizado em unidades de saúde e maternidade de todo o país. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com o presidente da Associação de Neuropediatras do Piauí, Joniel Soares. Seja bem-vindo, bom dia para a gente falar desse assunto que é recorrente na imprensa. A gente sempre tenta informar e prestar esse serviço à população. Falar do teste do pezinho é fundamental. As mamães, os papais precisam ter esse cuidado especial com esse exame específico. Sem dúvida. É um teste muito importante. É um direito da criança e um dever da família e um dever do Estado. Muitas doenças, elas são até relativamente raras, mas são muito graves. E é muito difícil que o pediatra detecte essa doença no primeiro exame da criança, quando acabou de nascer. Por isso o teste do pezinho tem um papel fundamental, porque ele possibilita que você faça um rastreio dessa doença na população inteira e com o resultado precoce, para que o resultado saia logo e a gente consiga dar o tratamento adequado antes de haver sequelas nessas doenças. Doutor, como é que acontece esse teste específico para o pessoal de casa que não tem conhecimento entender? Essa é uma ótima pergunta, Três. A primeira coisa que tem importante dizer é que o teste do pezinho não é aquele carimbo no pé que muita gente acha que fez o carimbo no pé, fez o teste do pezinho. Não é a mesma coisa. O teste do pezinho é uma gotinha de sangue que é tirada pelo pé, faz um furinho aqui na planta do pé, para poder preencher um papel, papel especial chamado papel filtro, que vai pelos correios. E o teste com esse sangue no papel que vai para o laboratório. Depois disso, no laboratório é processado pelo menos seis tipos de doenças que são rastreadas, que são doenças em si raras, mas com potencial grande de sequelas, como fenilcetonúria, anemia falciforme, como hiperplasia adrenal congênita, como fibrose císca. É uma série de doenças que é importante rastrear cedo. É importante o papai e a mamãe checar se isso foi feito, né? Sim, sem dúvida. Ter essa atenção especial. Sem dúvida. E muitas vezes o teste do pezinho não é colhido na maternidade, especialmente na maternidade pública, porque a alta é precoce. O teste do pezinho, o ideal é que ele seja colhido ali depois do terceiro dia até o sétimo dia. Então, muitas vezes a família tem que levar a criança no posto de saúde para que seja realizada a coleta. Ou seja, é dependente dessa informação e que o pai leve a criança. E é fundamental. Há muitos anos atrás, quando eu não tinha um teste do pezinho, muitas dessas doenças causavam sequelas muito graves, como um retardo mental, por exemplo. E muitas, inclusive, iam a óbito. Mas com medidas relativamente simples, como uma dieta adequada ou uma reposição de hormônio, essas doenças são completamente suplantadas. É importante a gente falar que é obrigatório. Existe uma fiscalização diante disso? Isso é uma fiscalização do pediatra e do agente de saúde. De fato, é obrigatório. Mas depende muito da informação que nós estamos levando agora até a população e depende muito que a população tenha essa iniciativa. Independente de pandemia ou qualquer outra situação, tem que levar a criança para realizar o teste do pezinho. Por isso esse dia, né? Para marcar realmente essa importância, para a gente tocar nesse assunto por aqui. Sim, sem dúvida. Desde que o teste do pezinho foi implementado, o Programa Nacional de Rastreio de Doenças Neonatais, isso mudou, foi uma virada de página. Foi uma coisa, assim, extremamente importante para a saúde das crianças. A gente até dizia, muitas vezes, que essas doenças eram muito raras e depois do teste do pezinho, elas não são mais tão raras. Porque nós conseguimos percebê-las muito mais do que antes, o que ratificou a importância do teste do pezinho. Doutor, o senhor citou várias doenças, o pessoal de casa, às vezes, não conhece essas doenças. Dentre essas aí, qual é a mais séria delas, para o pessoal ter uma atenção especial? Todas elas são muito sérias, mas aquela que levou à criação do teste do pezinho foi a fenilcetonura. A fenilcetonura é um problema de saúde que a pessoa tem uma enzima em falta e que dificulta metabolizar um aminoácido. Esse aminoácido em excesso é tóxico e leva a pessoa a ter crises convulsivas, deficiência intelectual, ela fica com o corpo muito molenga, às vezes fica restrita na cama e pode até vir a falecer. Outras doenças que a gente tem um pouco mais de tato na população geral é o hipotiroidismo, que muitas mulheres têm, por exemplo, quando estão grávidas. Mas tem crianças que nascem com hipotiroidismo. E se o hormônio da tireoide não for reposto até 30 dias de vida, você tem uma sequela gravíssima, que pode levar a óbito, mas que geralmente vai evoluir com deficiência intelectual. A gente aproveita aqui esse assunto, doutor, para enfatizar também a importância da vacinação nas crianças, principalmente aquelas que acabaram de nascer e já fizeram o exame direitinho do teste, esse teste que é tão importante. E a partir daí, tem que fazer esse acompanhamento ali com a caderneta, tudo bonitinho. Tem que fazer, a vacinação é muito importante, sem dúvida. Esse é um assunto que a gente debate bastante. Mas também é bom lembrar que ainda tem outros testes, além do teste do pezinho. Existe o teste do pezinho, do coraçãozinho, da orelhinha, do olhinho, da linguinha. E ainda existe um teste obrigatório, que é muito pouco conhecido, dentro do âmbito do SUS, de crianças que têm que fazer rastreio para autismo, com um ano e meio. Se esse teste também fosse tão popular como o teste do pezinho, a gente teria o diagnóstico precoce das crianças com autismo, com a intervenção precoce e com a qualidade de vida muito melhor. Fica aí realmente a necessidade de uma política pública para tornar esse teste também obrigatório, né? Ele já é obrigatório. As pessoas só não conhecem a obrigatoriedade do teste e também não tem aí uma questão de que os pediatras tenham tanto incentivo a cobrar que esse teste seja feito. Essa política já foi implementada desde 2017, de rastreio para crianças com autismo. E se ela fosse cumprida, nós teríamos um cenário bem mais favorável. Isso é muito importante. Inclusive, já fica esse convite feito para a gente trabalhar esse assunto também em outras pautas aqui dentro do nosso Balanço Geral Manhã. Afinal de contas, são muitos testes e exames importantes que a criança ali nos primeiros dias de vida precisa passar. Sem dúvida. O programa de rastreio é essencial, a informação é essencial e desde que os diagnósticos sejam feitos de forma precoce, a abordagem também é precoce e os resultados são exponencialmente melhores. Doutor, muito obrigada pelas informações. O senhor é sempre bem-vindo a voltar aqui para falar desse, de tantos outros assuntos. É uma honra. O que eu puder servi-los, contem comigo. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.vi, combinado?